A gente está ainda muito longe de chegar a ser uma sociedade realmente civilizada. E a gente vê aí essa situação do lixo nas praias, lixo que é descartado de forma incorreta e podíamos estar colaborando com o meio ambiente de diversas formas. A gente nem percebe, mas todo dia toneladas de material reciclável são recolhidas das ruas. Os catadores estavam em ação no carnaval, por exemplo, estão em várias festas e outros momentos do nosso cotidiano e são fundamentais para que tudo isso que iria para o lixo receba a destinação adequada. Além de colaborar com o meio ambiente, esse trabalho também tem sido fonte de renda para muitas famílias. Mas em Salvador, a coleta e a reciclagem ainda estão em fase inicial de implantação. Acompanhe na reportagem como todo esse processo é importante para você, para mim e para todo mundo. Portas abertas para o trabalho. Quando foi demitida do último emprego de carteira assinada, Dona Maria virou catadora de material reciclável. Hoje, 20 anos depois, pode dizer que criou os 14 filhos, separando do lixo, o que poderia ser reutilizado. Logo quando eu comecei, eu só vendia lata de ferro. Não vendia outro material, a lata de ferro. Depois daí a gente começou a vender pet, latinha, cobre, essas coisas e daí por diante. Todo final de mês nós temos nosso trocadinho na mão. Na cooperativa que Dona Maria trabalha, outras 24 pessoas também fazem parte. E claro que esse também não é um serviço tão fácil. Às vezes eles precisam trabalhar 12 horas por dia. Se não fossem esses catadores aqui, tudo isso estaria no lixo. Nós estamos ajudando o meio ambiente. A senhora sente o quê? Eu me sinto feliz e me sinto orgulhosa. Orgulho que nem todo mundo tem é que a cultura da reciclagem em Salvador ainda é pouco difundida. Não é em todo lugar que a gente encontra lixeiras que separam cada item. E por ainda existirem muitas dúvidas e a falta de costume, tem gente que não se importa com a reciclagem. Outras entendem a ajuda ao meio ambiente, jogam o resíduo no lugar certo. Onde eu moro eu não tenho. Quando eu vi que tinha as caixas coletoras, eu resolvi botar no lugar certo. Você acha importante isso? Acho importante, devia ser mais divulgado, né? É comparando Salvador a outras cidades, nós ainda estamos começando na coleta seletiva. O programa de reciclagem foi instalado aqui em Salvador, pela prefeitura da cidade, há pouco mais de seis meses. Por isso, nós ainda temos muito para avançar. Por exemplo, de acordo com a Secretaria da Cidade Sustentável, 30% do que é recolhido é rejeito. Ou seja, aquilo que não dá para reutilizar, mas foi separado como material reciclável. Isso acontece porque algumas pessoas separam de qualquer jeito. As pessoas querem, na verdade, se livrar do lixo. Não querem guardar o lixo em casa. E o processo de reciclagem é também, de alguma forma, você fazer uma separação e armazenar um pouco do resíduo em casa. Então, em vez desse resíduo ser jogado, o que é muito comum na cidade, na rua, o sistema de reciclagem implantado na cidade, esses resíduos passam a ter essa destinação adequada, que é muito além, inclusive, de ser enviado simplesmente para o aterro. Ela passa, então, a ser um polo de geração de emprego e renda. Mesmo engateando na reciclagem, Salvador já tem bons exemplos. Em apenas um circuito do Carnaval, como na Barra, toneladas de material são recolhidas. E por pessoas fortes, como a Dona Maria. E o Muki, como é que está? Firme e forte. Obrigada. 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 Obrigada.